Estou sonhando outra vez Eu faço a vida assim Sempre a sonhar Sei bem por quê Pois quando vem A realidade Eu não consigo Achar você Por isso eu quero dormir Para poder sonhar Mais uma vez Com seu ojar Fiste em meus sonhos Seu amor Por meu amor Somente meu Quero dormir Vem despertar Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Por meu amor Somente meu É somente meu